Vai falar, vai falar com o general Vai falar sim, vai falar com o general Eu tô de posse da vitória, faraó passando mal Vai falar, vai falar com o general Vai falar sim, vai falar com o general Vai falar, vai falar com o general Eu tô de posse da vitória, faraó passando mal Tem muita gente incomodada, só porque foi decretado Eu vou subir mais o negrau E por isso eu sigo rindo, quem estiver me perseguindo Vai falar com o general Tem muita gente incomodada, só porque foi decretado Eu vou subir mais o negrau E por isso eu sigo rindo, quem estiver me perseguindo Vai falar com o general, vai falar Vai falar com o general, vai falar Vai falar, vai falar com o general Eu tô de posse da vitória Fala, ó, passando mal Vai falar com o general Vai falar, vai falar com o general Vai falar, vai falar com o general Eu tô de posse da vitória Vem, minha salcona Quem pode dar glória pra você, vai? Será o Nordeste, meu irmão? Tem muita gente incomodada Só porque foi assinado Eu vou subir mais um degrau E por isso eu sigo rindo Quem estiver me perseguindo Vai falar com o general Tem muita gente incomodada Só porque foi assinado Eu vou subir mais um degrau E por isso eu sigo rindo Vai falar com o general Vai falar, vai falar com o general Vai falar, vai falar com o general Vai falar, vai falar com o general Eu tô de posse da vitória Fala, ó, passando mal Vai falar, vai falar com o general, vai falar sim Vai falar com o general, vai falar, vai falar com o general Eu vou me posse na vitória, tem minha sanfona Eu não tenho culpa se eu nasci em PT postal Eu não tenho culpa se eu nasci em PT postal Eu não tenho culpa se eu nasci em PT postal Eu não tenho culpa se eu nasci em PT postal Eu não tenho culpa se eu nasci em PT postal Pode falar mal de mim Vai falar, vai falar com o general, vai falar sim Vai falar, vai falar com o general Eu vou me posse na vitória para a opa sendo mal Vai falar, vai falar sim Vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, você virar Eu vou te passar e dar a vitória para a obedecer Oh, maravilha! Aplauda o Senhor nessa noite É Ele quem te justifica